Estamos de volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o secretário de Justiça, Nelson Pelegrino. Secretário, o governo pretende indenizar a família de 10 jornalistas mortos depois de terem feito denúncias de irregularidades, principalmente no setor público. O que agora tem sido feito no governo para evitar que uma situação como essa se repita? Bom, na verdade não são os 10. Nós vamos indenizar os familiares de Manoel Leal, porque tem uma questão na Comissão Interamericana, faz parte das ações de reparação. De fato, foi uma década de violência e impunidade, 91 a 98, e a coisa que mais nós pudemos dar de contribuição para assegurar a liberdade de imprensa, de crítica, é que não haja impunidade na Bahia. O que estimulou a violência contra esses jornalistas nesse período foi uma situação de impunidade absoluta, e hoje nós não estamos vendo mais nessa situação na Bahia. Hoje os crimes são apurados e são punidos. E como está o processo da abertura dos arquivos da ditadura? A aeronáutica já foi procurada para esclarecer aquela suposta queima de documentos na base aérea? Nós estamos, eu inclusive recentemente oficiei ao ministro Delcio Chobin, pedindo a abertura dos arquivos em Brasília, porque as forças locais têm dito que os arquivos todos foram transfidos para Brasília, tanto a Polícia Federal como o comando das três forças. O trabalho está avançando em relação às entrevistas e nos próximos meses, até sugerir essa proposta minha foi acatada, nós vamos fazer um convênio com a universidade para dar mais agilidade nesse processo de coleta de entrevistas, de informações, e a gente poder sistematizar esse trabalho num livro que será editado, distribuído para as escolas, e o que for coletado vai para o arquivo público para servir de fonte de pesquisa. Secretário, quanto ao calo da sua pasta, os presídios, quando a população vai poder ter a tranquilidade de saber que os líderes de facções criminosas vão deixar de trabalhar de dentro dos presídios, de liderar ações criminosas de dentro dos presídios, onde eles estão, inclusive, às nossas custas? Pois é, presídio não é canil, mas também não é hotel, significa dizer que nós temos que tratar com dignidade aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, mas não vamos deixar e vamos, em hipótese alguma, admitir que o crime organizado se organize, se instale e comande os nossos presídios, e inclusive, de dentro dos presídios, possam comandar também o crime lá fora. Nesse sentido, temos empreendido, em forma parceira, articulada com a Secretaria de Segurança Pública, de um conjunto de ações, 15 presos foram transferidos, já tinha acontecido na Operação Big Bang a transferência de perna, essa semana, realizando mais uma operação, e vamos continuar realizando essas operações, vamos fazer um trabalho integrado para estar desarticulando o crime dentro da cadeia, e desarticulando dentro também, estamos desarticulando fora, e, portanto, mas hoje nós temos controle das nossas unidades prisionais. Preso não manda no nosso presídio, não. Quem manda no presídio é o Estado, nós entramos no presídio a hora que quisermos, fazemos uma revista a hora que quisermos, e temos capacidade de impedir essa articulação. E quanto aos celulares que a gente encontra, todas as vezes que há uma batida, que é uma fiscalização dessas que tem sido feita periodicamente, é encontrado um grande número de telefones celulares. A Secretaria já identificou como eles têm entrado nos presídios? Infelizmente, há vários vetores. Desde a fragilidade, da imensidão, que é mata escura, nós temos que fazer um muro de contenção, que vai custar 10 milhões de reais, há, hoje, inclusive, tecnologias que a criminalidade usa como revestir um celular com durepox, colocar dentro de um órgão genital da mulher, e isso não é, digamos assim, detectado quando passa nos equipamentos. Tinha um procedimento de revista que foi, digamos assim, impedido por parte do Conselho Nacional de Pública Criminal e o Conselho Penitenciário. Nós estamos providenciando a aquisição de um escândalo de corpo, mas nós estamos fechando todos os vetores que permitem a entrada desses equipamentos em nosso presídio. Mas não é fácil, mas nós estamos fazendo isso. As revistas que nós estamos fazendo, nós estamos percebendo que tem reduzido a entrada. Nós temos hoje esteiras, temos portais, temos detectores de metais. Estamos apertando a fiscalização, estamos combatendo os vetores, mas, infelizmente, isso não é fácil. Não é só aqui na Bahia, no Brasil inteiro. Mas eu pensei que aqui na Bahia nós temos uma boa resposta em relação a isso. Secretário, quanto a esses vetores, o senhor é a favor de uma mudança na legislação que impede que advogados sejam revistados durante visita a presídios quando eles vão ver os clientes? Olha, eu determinei que hoje, para entrar em uma unidade prisional, é revistado do secretário a um simples visitante. Quando eu falo isso é porque o secretário de Segurança de Justiça hoje, se for entrar no presídio, ele tem que ser revistado. E se aplica a advogados, e se aplica a agentes penitenciários, a policiais, a parentes. Todos são revistados. Nós estamos atacando os vetores, nós estamos fazendo e tomando providências para reduzir o máximo possível a entrada desse equipamento em nossas unidades prisionais. Teremos, então, um dia um presídio sem celulares? Eu espero. Estou trabalhando para isso. Nós temos bloqueadores, mas, infelizmente, a tecnologia cada vez avança mais. Esses bloqueadores não conseguem, digamos assim, acompanhar a tecnologia, mas nós vamos de forma firme. Enquanto a gente não impedir a entrada, vamos fazer periodicamente essas revistas, que são também instrumentos para diminuir a capacidade do crime. Secretário, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Ok, prazer. Eu conversei com o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Nelson Pelegrino. E o Entrevista Coletiva volta no próximo domingo. Uma ótima semana para você. E o Entrevista Coletiva.